Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um Manda no Zap, o programa dedicado a que chotesca missão de combater as fake news que se alastram por aí. Neste episódio, nós falaremos sobre a lição dada por Zé Gotinha, o mascote do Programa Nacional de Imunizações, a Jair Bolsonaro. O presidente, por sinal, teve de recuar em sua insana guerra contra as vacinas. Não apenas topou liberar 20 bilhões de reais para a aquisição dos imunizantes, como também vai comprar 45 milhões de doses da Coronavac, a terrível vacina chinesa. O programa também aborda algumas das fake news mais populares do momento. A indústria da mentira continua alvoroçadíssima com o início da campanha de imunização contra a Covid pelo mundo afora. Tem uma turminha dizendo por aí que a Coronavac causa 10 tipos de câncer e ainda pensamentos suicidas. E tem também uma denúncia nas redes sociais de que funcionários brasileiros do Instituto Butantan estão proibidos de acessar a ala de produção da vacina. Vamos conferir essas histórias? Estão preparados? Então acomodem-se no sofá e reservem uma dose generosa de antiácido que o programa já vai começar. Até mesmo Zé Gotinha parece ter perdido a paciência com Jair Bolsonaro. Na quarta-feira 16, quando o governo apresentou o seu plano de vacinação contra a Covid-19, ele simplesmente se esquivou de um aperto de mão oferecido pelo presidente da República. O simpático personagem criado pelo artista plástico Darlan Rosa nos anos 80 tinha lá suas razões. Zé Gotinha era um dos poucos presentes na solenidade com a máscara de proteção. Além disso, Bolsonaro havia sabotado seu trabalho pela inésima vez no dia anterior. Bolsonaro contraiu o coronavírus em julho e, pelo visto, não teme uma reinfecção. Tampouco parece se preocupado em dar mau exemplo à população. Na verdade, essa parece ser uma de suas especialidades. Desde o início da pandemia, que já matou 185 mil brasileiros, tem sido assim. Em 20 de março, quando o coronavírus já devastava a Europa, Bolsonaro ainda fazia pouco caso da doença, minimizava os seus perigos? Pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Contrariando as recomendações da Organização Mundial da Saúde, o presidente provocou aglomerações em incontáveis eventos públicos, quase sempre sem máscara. Depois, passou a atacar sistematicamente governadores e prefeitos que adotaram medidas para restringir a circulação de pessoas, responsabilizando-os pela retração da atividade econômica. Manteve o discurso negacionista, mesmo após o país assumir a vice-liderança no ranking mundial de óbitos, atrás apenas dos Estados Unidos de Donald Trump. No mês passado, Bolsonaro chegou a dizer que o Brasil precisava deixar de ser um país de maricas e enfrentar a pandemia de peito aberto. Tudo agora é pandemia. Tem que acabar com esse negócio, pô. Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia, aqui todo mundo vai morrer. Tem que deixar de ser um país de maricas. Não bastasse, o presidente simplesmente desautorizou o ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, a negociar a compra de lotes da Coronavac pelo fato de, bem, pelo fato dela ser chinesa. Nas redes sociais, Bolsonaro disse que o povo brasileiro não seria cobaia de ninguém. Agora, o ex-capitão parece ter revisto a sua posição. O Ministério da Saúde acaba de anunciar a compra de 45 milhões de doses da Coronavac. E, na quinta-feira, 17, Bolsonaro assinou uma medida provisória que libera mais de 20 bilhões de reais para a aquisição dos imunizantes contra a Covid-19. A Organização Mundial da Saúde estima que, para reduzir de forma significativa a circulação do vírus, é preciso imunizar entre 60% e 70% da população. Uma missão que pode levar 16 meses para ser concluída, segundo o plano divulgado pelo governo federal. Mas, embora tenha liberado recursos para a aquisição das vacinas, Bolsonaro não para de semear dúvidas em relação à segurança e à eficácia desses imunizantes. Chegou, inclusive, a anunciar que seria exigido um termo de consentimento dos brasileiros antes de se vacinar. Eu devo assinar amanhã a medida provisória de 20 bilhões para comprar a vacina. Detalhe, vocês vão ter que assinar o termo de responsabilidade que eu tomava. Depois, Pazuello esclareceu que não era bem assim. Esse termo de responsabilidade só seria exigido no caso das vacinas de uso emergencial, sem registro definitivo na Anvisa. Seja como for, as declarações de Bolsonaro já causaram um enorme estrago na opinião pública. Segundo recente pesquisa do Instituto Datafolha, o percentual de brasileiros que se recusa a tomar vacinas contra a Covid-19 subiu de 9% em setembro para 22% em dezembro. Entre os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, a resistência chega a 30%. Pior, mais da metade dos entrevistados disseram que não pretendem tomar qualquer vacina produzida na China. Eu digo pra vocês, eu não vou tomar. É um direito meu. Esse pessoal não deve saber como as salsichas são feitas. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Insumos Farmacêuticos, apenas 5% dos materiais que são usados na fabricação de remédios nacionais são oriundos daqui mesmo, do Brasil. Os outros 95% são importados. E um terço desses insumos importados vem exatamente da China, de acordo com um relatório divulgado pela Anvisa. Ou seja, boa parte da matéria-prima usada na fabricação desse remedinho que você usa para controlar o diabetes ou para regular a pressão arterial pode ter origem chinesa. Eu tô até receoso de contar isso pro tio Valdemar, que vive espalhando boatos sobre a CoronaVac no Zap da família. Já imaginou se ele tem um infarto às vésperas do Natal? Aliás, os boatos relacionados à vacina chinesa não param de se multiplicar nas redes sociais. Tem uma turminha espalhando por aí que a CoronaVac causa 10 tipos de câncer e pensamentos suicidas. Mentira! Os ensaios clínicos feitos durante a pesquisa dessa vacina indicaram apenas reações adversas leves, como dor no local da aplicação, dor de cabeça, fadiga. Em casos raros, voluntários relataram perda de apetite. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link da verificação feita pela Agência de Checagem aos Fatos. Eles chegam a detalhar os percentuais de voluntários que apresentaram alguma reação adversa. Vale a pena conferir. Também é falsa essa história de que funcionários brasileiros do Instituto Butantan estão proibidos de acessar a ala de produção da CoronaVac, supostamente restrita a cientistas chineses. Na verdade, o próprio Instituto Butantan esclareceu à agência Lupa que todo o processo de envase é feito por funcionários brasileiros dentro da própria estrutura do Instituto. E, aliás, é muito comum nesse tipo de publicação, ou mesmo em conversas cotidianas, algum espertalhão se apresentar dizendo que tem um parente que trabalha em certo lugar, que viu uma situação absurda. Faça um teste. Pergunte se você pode ser apresentado a esse parente, diz que você gostaria de denunciar esse caso às autoridades. Eu aposto que esse espertalhão vai gaguejar e dizer que a pessoa não quer se expor. Não quer se expor, claro, mas conta isso pra todo mundo. Até pro primo de segundo grau que não aguenta ficar de boca fechada e espalha tudo pelas redes sociais, não é mesmo? Aliás, a compra de 45 milhões de doses da vacina chinesa não é o único recuo de Bolsonaro na semana. Na terça-feira, 15, ele finalmente reconheceu a vitória do candidato democrata Joe Biden nas eleições americanas. Chegou, inclusive, a mandar felicitações pelo Twitter. Não é comovente? Nem parece o mesmo homem que até poucas semanas acusava o democrata de fraudar as urnas. Aliás, quando eu apresentei Biden como presidente eleito dos Estados Unidos, após a apuração dos votos indicarem que ele não poderia mais ser ultrapassado por Trump, muita gente se revoltou comigo, disse que eu estava espalhando fake news, que a Suprema Corte dos Estados Unidos iria anular as eleições. Teve até uma senhora que alertou, quem ri por último, ri melhor. Como eu gostaria de poder ver o sorriso amarelo dessa senhora nesse momento. E no episódio da semana passada, sobre as estripulias da família Bolsonaro, recebemos mais de 2 mil comentários. Selecionamos alguns deles para o quadro Best Hater Forever, especialmente dedicado aos fãs que adoram nos odiar. E o Luiz diz, só porque é filho de Bolsonaro ele não pode ter uma empresa? Bom, Luiz, eu acho que você entendeu mal o meu comentário. O problema não é o filho caçula de Bolsonaro ter uma empresa. O problema é ele se beneficiar dos serviços gratuitos de uma produtora que trabalha para o governo federal. Essa produtora faturou mais de 1 milhão e 400 mil reais com contratos assinados com o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, segundo uma reportagem da Folha de São Paulo. Não te parece um tanto promíscuo a essa relação? Já o Leandro observa. Comunista sem vergonha do brinquinho de madeira. Procure um oftalmologista, Leandro. É um alargador e feito de aço cirúrgico. Maneiro, né? E Amiveras me pegou no pulo. Bomba de chocolate, hein? Lá se foi a dieta. Pois é, o que dizer? Meia culpa, meia culpa, meia máxima culpa. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço muito a audiência de todos. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. Esse é o último programa do ano. Nós voltaremos apenas em janeiro. Mas eu gostaria de me despedir de vocês desejando um feliz Natal e um bom ano novo. Se não for possível que pelo menos seja melhor do que este que chega ao fim em meio à pandemia e uma grave crise econômica, não é mesmo? Bom, mais uma vez eu agradeço pela paciência e pela audiência de todos. Um forte abraço e até o ano que vem. Obrigado. 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 Obrigado.